A gente fala agora sobre economia, gente, porque Três Lagoas é a 50ª cidade do país com maior potencial de desenvolvimento econômico. O município se destaca pelos bons indicadores nas áreas do meio ambiente, urbanismo, educação, saúde e governança. Os dados constam em um levantamento feito pela empresa de consultoria Urban System, que qualifica os municípios mais inteligentes e conectados do país. A pesquisa traz a classificação dos 100 municípios melhores posicionados no ranking, divulgada na semana passada. O levantamento analisou 800 cidades com 11 eixos temáticos e mais de 300 indicadores de desenvolvimento econômico sustentável, utilizados em padrões internacionais que ajudam a minimizar os riscos e sinalizam oportunidades de negócios. Para definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil, o ranking é composto por diversos eixos temáticos, mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. O levantamento tem como objetivo destacar quais cidades brasileiras possuem iniciativas importantes para o desenvolvimento sustentável com inovação. O secretário de desenvolvimento econômico de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, destacou esses índices. Nós analisamos de forma positiva e verificamos que todo o investimento por parte do poder público, principalmente, que vem sendo realizado aqui em Trilagoas, contribui de forma significativa para que o município realmente possa estar em destaque. Recentemente também tivemos a notícia de que nós somos a cidade aqui do Mato Grosso do Sul, onde existe uma maior segurança para investimentos. Tudo isso diz respeito à segurança que nós temos aqui em Trilagoas e segurança começa desde uma rua sendo asfaltada, desde uma rua sendo iluminada, a parte de saúde, educação sendo bem atendida. Então nós esperamos que melhoremos cada vez mais ainda. Nossa expectativa é que ficássemos um pouco acima do que nós ficamos esse ano, mas estamos trabalhando para melhorar cada vez mais essa posição do município. O ranking traz a cidade de Florianópolis, Santa Catarina, na primeira colocação entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. A capital catarinense é seguida por Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Niterói, fechando o top 5. Três das cinco cidades mais inteligentes do país estão na região sudeste, contemplando ainda duas cidades da região sul. Das cem cidades avaliadas, analisando todos os indicadores, em Mato Grosso do Sul aparecem duas cidades do ranking nacional, Três Lagoas e Campo Grande. A capital aparece em vigésimo lugar. No entanto, ao analisar dados por eixos temáticos, aparecem cinco municípios do estado. O levantamento mostra também as cidades mais bem posicionadas nos recortes por eixo do ranking. Três Lagoas aparece, bem posicionada, em seis eixos. No eixo meio ambiente, Três Lagoas também se destaca. O município ficou em décimo terceiro lugar entre as cem cidades com melhores indicadores ambientais. Para este setor, o estudo prioriza indicadores de infraestrutura e acesso a serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, recuperação de resíduos sólidos e áreas de riscos para definir a classificação. De acordo com o levantamento, Três Lagoas se destaca por ter 99% dos domicílios atendidos com abastecimento de água. No quesito urbanismo, Três Lagoas está em 52º lugar no ranking nacional. Entre as cem cidades mais bem posicionadas no recorte de tecnologia e inovação do ranking, Três Lagoas aparece em 79º lugar. Já no recorte da saúde, a capital nacional da celulose aparece em 98º lugar. No eixo educação, Três Lagoas está em 66º lugar. O município se destaca pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, pelo percentual de docentes do ensino médio com formação superior e pela nota média dos alunos das escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, além de dispor de matrícula digital, entre outros indicadores avaliados. No índice Governança, Três Lagoas aparece em 40º lugar. O município se destaca com as despesas no urbanismo, na educação e no índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, além do índice sobre a Lei do Use e Ocupação do Solo, entre outros indicadores. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, além das obras em infraestrutura em execução, os serviços oferecidos no município contribuem para que Três Lagoas tenha bons indicadores. Se você for verificar as obras que estão em andamento hoje no município e aquelas que já foram realizadas, em muito contribui. Assim como nós temos a prestação de serviços por parte da saúde, por parte da educação, procurando atender de forma humana cada vez mais a nossa população e aqueles que nos procuram. Não podemos esquecer que Três Lagoas é uma cidade de polo aqui da Costa Leste. Ou seja, muitos pacientes e muitas pessoas de outros municípios menores acabam procurando os serviços disponibilizados aqui em Três Lagoas. A localização privilegiada de Três Lagoas é um dos fatores que contribuem para a instalação de empresas no município. Mas segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, os empresários, quando procuram a prefeitura querendo investir no município, analisam muito a questão da infraestrutura da cidade e os serviços oferecidos. As conversas que eu tenho com os empresários que solicitam a área aqui do município para investimentos, eles levam em consideração não só a posição geográfica do município, mas principalmente e também quais são os serviços e a qualidade dos serviços que são oferecidos à população. E isso eles levam muito em consideração. E nisso, nós aqui em Três Lagoas temos que realmente verificar que nós estamos bem. Estamos fazendo o melhor possível. É lógico que ainda tem algumas coisas que precisam ser realizadas, precisam ser melhoradas. Mas também devemos e temos que contar com a participação de todos. Não é só o poder público que vai solucionar os problemas. Quando falamos, para você ter uma ideia, lixo. As pessoas reclamam e reclamavam até um certo tempo, na época das chuvas aqui em Tralagoas, de Boca de Lobo, bueiros entupidos. Mas você verifica constantemente e diariamente pessoas que jogam lixo dentro do bueiro. Então, se a população não tem consciência e também ajudar o poder público, de nada adianta os investimentos.